Banda Alopa Não sou mais a boba que tu conheceu O amor que eu sentia por você morrer Quando eu descobri que você me enganou Falei na tua cara que tudo acabou Não quero mais, me deixe em paz Foi moleque, foi criança E eu sei que mereço mais Aceita que eu te superei Já tem outro na sua vez Tô vivendo um novo amor Que me ama e me dá valor Aceita que eu te superei Já tem outro na sua vez Tô vivendo um novo amor Que me ama e me dá valor Banda Alopa A feira de amor Eu sou mais a boba que tu conheceu O amor que eu sentia por você morrer Quando eu descobri que você me enganou Falei na tua cara que tudo acabou Não quero mais, me deixe em paz Foi moleque, foi criança Eu sei que mereço mais Eu sei que mereço mais Aceita que eu te superei Já tem outro na sua vez Tô vivendo um novo amor Que me ama e me dá valor Aceita que eu te superei Já tem outro na sua vez Tô vivendo um novo amor Que me ama e me dá valor A feira de amor Que me ama e me dá valor Que me ama e me dá valor A feira de amor Onde foi que a gente errou? Voltou a perder nosso amor Quem é de nós Que não tá amando mais Tá tão distante de mim E se a gente não tá mais feliz Vai lá voar Te liberto de uma vez Melhor do que a gente sofrer Melhor do que a gente sofrer É terminar Aceitar e dizer adeus Quem ama, ama E a gente não se ama faz tempo Quem ama, ama E a gente não se ama E a gente não se ama faz tempo Quem ama, ama E entre a gente o sentimento acaba Banda, a perda A perda do amor Onde foi que a gente errou? Voltou a perder nosso amor Quem é de nós que não tá amando mais? Tá tão distante de mim E se a gente não tá mais feliz Vai lá voar Te liberto de uma vez Melhor do que a gente sofrer É terminar Aceitarei dizer adeus Quem ama, ama E a gente não se ama faz tempo Quem ama, ama E entre a gente o sentimento Quem ama, ama E a gente não se ama faz tempo Quem ama, ama E entre a gente o sentimento E a gente não se ama faz tempo Quem ama, ama A Feira do Amor Prefiro a minha paz Bate o pé, eu tô de saída Não volto nunca mais Prefiro a minha paz do que estar com alguém Que não me valoriza Cansei de mendigar Ninguém segura uma mulher decidida Acabou Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Pro meu coração Você morreu Parabéns pela mulher gostosa que você perdeu Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Meu coração Você morreu Parabéns pela mulher gostosa que você perdeu Me dá roupa A Feira do Amor Já fui trouxa demais nessa vida Agora não sou mais Prefiro a minha paz Bate o pé, eu tô de saída Não volto nunca mais Prefiro a minha paz do que estar com alguém Que não me valoriza Eu cansei Cansei de mendigar O amor Ninguém segura um amor Ninguém segura uma mulher decidida Acabou Acabou Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu Pro meu coração Você morreu Parabéns pela Uma mulher gostosa Uma mulher gostosa que você perdeu Você perdeu Todo eu Todo eu Todo eu Todo eu Que eu Que eu Que eu Não sou carinhosa Que eu Não sei mais te amar Que eu E esqueci dos Pequenos detalhes Que te fez me amar E das juras de amor que eu fiz, que te fizeram ficar Sei que é verdade tudo que tá dizendo, eu não posso negar E dói no fundo da minha alma que você queira terminar Minha mente louca ao se sentir segura, não soube valorizar Todo amor que me dava me arrependo, acho que eu vou chorar A verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava Minha voz se quebra, estou tremendo de medo, pois sem ti não sou nada Se for embora eu sei que vou morrer, meu mundo vai se acabar E é difícil pra mim exigir, sem teu amor não sou nada E arrependido de todos os meus erros, peço por favor Que não me deixe, não me abandone Porque forte eu não sou Banda louca, a fera do amor, a incomum Sei que é verdade tudo que tá dizendo, eu não posso negar E dói no fundo da minha alma que você queira terminar Minha mente louca ao se sentir segura, não soube valorizar Todo amor que me dava me arrependo, acho que eu vou chorar A verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava Minha voz se quebra, estou tremendo de medo, pois sem ti não sou nada Se for embora eu sei que vou morrer, meu mundo vai se acabar E é difícil pra mim exigir, sem teu amor não sou nada E arrependido de todos os meus erros, peço por favor Que não me deixe, não me abandone Por que forte eu não sou nada Porque forte eu não sou Banda louca, a fera do amor, a incomum Por que forte eu não sou Banda Luba, a Fera do Amor Procurei, encontrei, meu amor Minha cara, metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amor o tempo inteiro Só você Banda Luba, a Fera do Amor Ai, como eu amo Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar, nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Hoje vai valer a pena Voltar essa cena Viver meu roteiro, amor o tempo inteiro Só você Banda Luba A Fera do Amor Banda Luba Banda Luba A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não posso te enganar Não sinto mesmo que você veja Não posso negar que viagem tem pouco Teu cheiro é meu vício Teu cheiro é meu vício Teu beijo, teu gosto Mas quando acaba tudo é momentâneo a dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo É ela que eu amo Dependendo Dependendo de você Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é frio Você é frio, droga e eu só depender De você De você De você Não vá embora Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vá embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelhos, queito aos teus pés Mas não vá Amor, eu te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vou parar A fera demora Ai, como é Disse adeus Que nem me deu tempo para explicar Eu pude ver o brilho daquele olhar Que você iria me deixar de ver Disse adeus E eu saí correndo no meio da rua Gritando e implorando quase toda no ar Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Um bar da louva A fera demora Ai, como é Não me deixe assim Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram Qualquer um do rolê Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu lavo Essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço Bata um anel no meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu lavo Essa vida de pilantra Um bar da louva Ah, a feira do amor Ah, se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria me apaixonado Eu não teria me apaixonado Agora é na sua cabeça Agora é na sua cama Não quero mais ser solteiro Por você eu lavo Essa vida de pilantra Cacau e pedrinho A feira do amor Arruma suas coisas e vem morar Na minha vida Na minha vida Tu tens tudo Que um dia eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Ao teu lado Eu me encontrei Meu amor Às vezes nós erramos Na vida Nos iludimos Mas olha nós Estamos tentando Não liga Não liga Pro que estou falando Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua E viva o nosso amor Meu amor Meu amor Às vezes nós erramos Na vida Nos iludimos Mas olha nós Mas olha nós Estamos tentando Não liga Não liga Em direção À lua Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua A lua E viva o nosso amor A lua A lua A lua E viva o nosso amor E viva o nosso amor E viva o nosso amor Te amar Te amar Foi a pior coisa Que eu fiz Acreditar No teu amor Quebrei a cara Mas dessa vez Mas dessa vez Eu aprendi A me amar Não dava valor Com meu amor Tu só brincou Não me amou Como eu te amei Você mentiu Mais uma vez Você perdeu E eu ganhei Ilusão Decepção Foi o que eu tive De você Que bom que eu já Te superei E o novo amor Eu encontrei Um lugar novo A fé do amor Te amar Te amar Foi a pior coisa Que eu fiz Acreditar No teu amor Quebrei a cara Mas dessa vez Mas dessa vez Eu aprendi A me amar Com meu amor Com meu amor Tu só brincou Não me amou Como eu te amei Você mentiu Mais uma vez Você perdeu E eu ganhei Ilusão Ilusão Decepção Decepção Foi o que eu tive De você Que bom que eu já Te superei E o novo amor Eu encontrei E o novo amor Eu encontrei Um lugar da rua A fé do amor Eu encontrei Banda A Loba Meia noite No meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur Suco de carne Começou As mãos Estinas De seda No seu corpo Menina Veneno O mundo É pequeno Demais Pra nós dois E toda cama Que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Menina Veneno Você Eu tenho Gê Sereno De ser E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Seus olhos Verdes No espelho Brilham Para Seu corpo Seu corpo É um prazer Do principal Sim Sozinho No meu quarto Eu Acordo Sem você Fico falando Pras paredes Até o anoitecer Menina Veneno O mundo É pequeno Demais Pra nós dois E toda noite E toda noite No meu quarto Vem me entorpecer 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 Menina 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 Veneno Menina Veneno Veneno Menina Veneno Menina Veneno Menina Veneno Eu me entreguei O meu amor doei Voltei até o fim Mas você me olhou E disse que era amor Eu acreditei E por nós dois amei Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo e disse Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Quando a lua é a fera do amor Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo e disse Sou um homem novo Sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Eu sou tua menina e quero te dizer amor Faz tempo que a saudade Faz tempo que a saudade minha vida só machucou E agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo, amor Vem comigo, amor Que agora é a hora de me usar Deixei de ser garota de programa Deixei de ser uma qualquer Pois eu fiz com você Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Que a saudade minha vida só machucou E agora que a saudade se mudou de lugar Vem comigo amor que agora é hora de me usar Decide ser garota de programa Decide ser uma qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama E o telefone peguei, quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei pra dizer que eu quero te amar Ai como é, 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 ai como é... Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Que acendeu o que sou e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser Sua parceira ouve ao pé E morreu de prazer Caso do acaso bem marcada Em cartas de tarot Meu amor, esse amor De cartas planas sobre a mesa É assim, signo dos destinos Que surpresa ele nos separou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Tava assim Manda-lua, a fera do amor Se pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira ouve ao pé E morrer de prazer Caso do acaso bem marcada Em cartas de tarot Meu amor, esse amor De cartas planas sobre a mesa É assim, signo dos destinos Que surpresa ele nos separou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Tava assim Tava assim Aiko Aiko Carta aberta para o nosso amor Tô te escrevendo com o coração partir Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Pra pessoa que eu pedi pra você Pra pessoa que eu pedi pra você E agora que eu pedi pra você E agora eu tô te vendo ir Que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Pra pessoa que eu pedi pra Deus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Mar e a fé Mar e Fernandes E a Feira do Amor Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Uh, 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 uh Mas não houve ninguém Que nunca é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois do tempo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Oh... 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 É a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra já Se você não quiser nada sério Espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Eu não bleio com uma É a mesma coisa Do lado de cá Oh update Sim, eu vou alemão Ou melhor pra você Um feelito Oho o amor É a única coisa Por mais que eu queira, você não é meu ainda Se eu der bobeira, o que não falta é mulher na fila Tô sendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente ao céu, alguém vai levar Decide logo porque a água morna serve nem pra cá Se você não quiser nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma Se você não quer nada sério, espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça ou amar pra porra ou porra nenhuma Não tem meio tempo, eu não sou bagunça ou porra ou porra nenhuma Badaluba Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar Tão linda, não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex-delo, atual, idiota Não tem volta, eu sou o ex-delo, atual, idiota Não tem volta, eu sou o ex-delo, atual, idiota Não tem volta, eu sou o ex-delo, atual, idiota Ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí, livre pra voar Tão linda, não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim você ter que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por burrice minha A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex-delo, atual, idiota Não tem volta, eu sou o ex-delo, atual, idiota Banda Luba Banda Luba A fera do amor Você já sabe qual Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual É só ir seguindo a marginal Passa no chapim, tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixa louca Banda Luba A fera do amor Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda surda Não faz bracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faz Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi Eu tava bem louco Pra te agarrar Faltava bem pouco Chá, dança, uísque Água de coco A poção de êxtase Pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter em pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no chão, peita tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Peita a pé Uh, 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 uh Bandaluba A fera do amor Vai com o meu amor Apera do amor Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho toda pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a informação é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério Deus te encontrar em seu braço e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje à noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Sucesso, bons encantos Aferro a amor É sério Você já foi de azer Nos meus contatos Já basculhou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe no escapou do teu olho Ele se escapou com contato diferente Ele se escapou com contato diferente e diz Fala com ele agora na minha frente Mando oi Mando oi aí pra eu ver O que ele vai responder Pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem de provar que você valeu de me perder Aí eu não tenho o que fazer Aí eu vou falar O que? Quando a luta é a ferra do mar Mais um detalhe, não escapou do seu ano Ele se esbarca um contato diferente E diz, fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo o nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você dá uma mensagem de provar Que você valeu de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que Manda um oi na A ferra do mar Manda um oi na Banda um oi na Que perto de mim É especial demais pra mim Pra mim És o teu mundo, meu amor Pra onde me chamar eu vou Não sei viver sem teu calor Amor Te amar me faz encontrar a paz É lindo como a lua o amor que a gente tem Eu sou teu amor E o teu amor é meu Juntos até o fim Pra sempre você e eu És tudo pra mim Meu coração te escolheu Juntos até o fim Juntos até o fim Pra sempre você e eu Uh, 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 uh És um dono do meu amor Pra onde me chamar eu vou Não sei viver sem teu calor Amor Te amar faz encontrar a paz É lindo como a lua Amor que a gente faz Eu sou teu amor E o teu amor é meu Juntos até o fim Pra sempre você e eu És tudo pra mim Meu coração te escolheu Juntos até o fim Pra sempre você e eu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Banda nova Papé do amor Banda nova, a fera do amor Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei um solteiro de aliança no rosto Ninguém me contou e eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando eu já tava gostoso Quando já tava atolado, num pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só manda um tom lindo Cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor num quarto de BR, igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Banda nova Só fui descobrir quando eu já tava gostoso Quando já tava atolado, num pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só manda um tom lindo Cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido É na hora que tá, é sempre corrido Amor num quarto de BR, igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Eu quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar, só manda um tom lindo Cansei de te beijar no carro, sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor num quarto de BR, igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Eu nasci pra ser segredo de ninguém Uh, uh, uh Banda nova Banda nova A fera do amor Não foi com essa incerteza Que me disse, acabou Que pisou no nosso amor Sem pensar Só me deixou Era pra tá feliz Se você conseguiu O que cê tanto quis Terminar A vida de solteiro não prestou Pra tu querer voltar pro teu problema Me fala Me fala se valeu a pena Me fala se valeu a pena Prova da liberdade não gostar Pensou com a cabeça que não pensa Me fala se valeu a pena Me fala se valeu a pena Era pra tá feliz Se você conseguiu O que cê tanto quis Terminar O que cê tanto quis Se você conseguiu O que cê tanto quis Vem pensar só me deixou Era pra tá feliz Se você conseguiu O que cê tanto quis terminar A vida de solteiro não prestou Pra tu querer voltar pro teu problema Me fala se valeu a pena Me fala se valeu a pena Provou da liberdade e não gostou Pensou com a cabeça que não pensa Me fala se valeu a pena Me fala se valeu a pena Era pra tá feliz Se você conseguiu O que cê tanto quis terminar Manda nova Me fala se valeu a pena Badaluba A feira do amor A traição Começam as conversas apagadas e agidas no Instagram Com uma segunda intenção A traição É uma olhada torta Uma encarada malgosa Tanta coisa Pouca roupa na imaginação Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí Se tem direct Te chamando pra atrair Mete o bloco e nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama Fala não E daí Se tem direct Te chamando pra atrair Mete o bloco e nos arroba A tentação É sua obrigação Respeita a relação Quem ama Fala não Traição Pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Ah, iê, 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 iê Bada lava, a fera do mal Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico no colchão Ah, iê, 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 iê Bada lava, a fera do mal Ah, iê, 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 iê-i, iê Tchau, tchau. 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 Tchau.